O que a gente observa é que a maior parte dos consumidores conhecem pitaia branca, de polpa branca, e pitaia de polpa vermelha. Mas, na verdade, dentro da vermelha existem várias espécies, não é uma espécie só. Acho que a tendência é, desenvolvemos pesquisas nessa área, para identificar esses materiais e separar direitinho esses materiais, porque existem muitos materiais no mercado que têm nomes diferentes, mas é o mesmo material. A APTA tem ajudado nós bastante, através da pesquisa do nosso agrônomo da região aqui, que é o Dr. Narita, ele tem ajudado muito, muito em busca de novas variedades, buscando em termos de fruta mais doce, fruta com sabor melhor, para a gente poder ficar no mercado. A gente tem muita gente que não conhece a pitaia, vamos dizer, acho que não tem 10% da população que conhece pitaia. Então, a gente tem um potencial enorme de crescimento ainda. Além de ser consumida em natura, ela pode ser consumida de várias outras formas. Pode ser ela liopilizada, pode ser utilizada também como sabonete, shampoo. Então, ela tem muitas outras utilidades ainda que os consumidores ainda não desconhecem. O mercado, os frutos valorizados são os frutos maiores. Então, a gente tem que trabalhar para produzir a maior parte dos frutos de tamanho, que a gente chama 6, 7 frutos por caixa. O que é importante é a gente trabalhar com a parte de polinização bem feita, raleio dos frutos, para que a gente possa obter a maior parte dos frutos de qualidade superior. Obrigado.